Olá, sejam todos muito bem-vindos ao No Quintal, o programa de oficinas educativas da Casa de Cultura do Parque. Eu sou a Maíra Oi, coordeno o setor educativo da casa e sou uma mulher amarela asiática, de rosto arredondado, olhos e nariz pequeno, boca grande, cabelos pretos e compridos com franja, estou vestindo um macacão azul com cinto vermelho e branco e um casaco amarelo mostarda. Na minha frente, há uma bancada branca com uma lousa, onde se vêem folhagens desenhadas e o nome da atividade de hoje, Pássaros de Bolso. Atrás de mim, temos a vista de um jardim com folhagens rasteiras e algumas árvores. A oficina de hoje se inspira na exposição breve de Rodrigo Bivar, artista brasileiro nascido em Brasília e que vive e trabalha há anos em São Paulo. O trabalho de Bivar se concentra em investigações pictóricas, tanto em pinturas figurativas como abstratas. No campo de suas obras figurativas, o pintor é conhecido por desenvolver retratos de pessoas, mas nessa exposição na Casa de Cultura do Parque, mostra trabalhos inéditos que retratam pássaros da Mata Atlântica. O título da exposição faz menção tanto ao movimento fugaz dos retratados, quanto ao tempo curto de produção de cada pintura. Segundo o artista, bem mais breve do que seus quadros anteriores, maiores e constantemente retratando pessoas. Com um enquadramento muito próximo dos pássaros, Bivar retrata suas cabeças conferindo uma certa expressão nos olhares e ângulos. Rodrigo Bivar conta que para a produção desses retratos, se baseou em fotografias, Mas a partir dessa observação, criou as pinturas com autonomia sobre a realidade, explorando relações de cor entre fundo e figura, sem se prender necessariamente à realidade. Então, você pode encontrar na exposição passarinhos que só existem aqui. Para experimentar um pouco da observação do entorno, você pode escolher trabalhar com material que tem à mão, como lápis de cor, caneta hidrográfica ou aquarela. Aqui eu vou usar aquarela e como suporte, eu fiz um caderninho de papel canson dobrando uma folha dessa maneira. Aqui eu tenho uma folha tamanho A4, mas você pode experimentar fazer um caderno maior com uma folha A3 ou até se você tiver a possibilidade de uma folha maior, como um A2, vai fazer um caderno maior. É um caderno muito simples, que não precisa de uma encadernação com costura, nem com cola, com nada. A gente vai fazer só com dobra e corte. Então, com essa folha A4, você pode dobrar ela ao meio e quanto mais simétrica ela tiver, melhor vai ficar o fechamento do seu caderninho. Então, você dobra ela ao meio uma vez, repete essa operação e dobra ela uma segunda vez e, por fim, uma terceira vez até ela ficar desse tamanho aqui. A partir daí, quando você abre a folha, a gente vai ter essa marcação com as dobras, né? A gente delimitou oito campos aqui. Então, você vai dobrar ao meio e cortar em cima dessa dobra do lado fechado da folha, ó. Então, ao fim, você vai ter uma folha com esse buraco no meio. Então, é importante prestar atenção nessa hora de cortar para cortar onde a folha está dobrada, não do lado aberto, senão não vai funcionar, pelo menos na dobra que a gente vai propor aqui. Com essa folha aqui, com esse orifício no meio, o lance dessa encadernação está na dobra. Agora, a gente vai juntar essas duas partes e aproximando elas do centro até fazer um X. E aí, você pode escolher qualquer lado para dobrar ela. Pode ser aqui. Pode ser do outro lado. O nosso caderninho vai ficar assim, desse tamanho. E qual a diferença de ter um caderninho com esse corte e essa dobradura específica e não só uma folha dobrada três vezes? É porque ele vira um caderno que tem um pouco esse formato, onde você pode escolher qual é a capa, qual é a contracapa. Ele fica um pouco escultórico, então, ele é um pouco um caderninho objeto que até para em pé. Se você quiser fazer uma montagem. Você pode propor usar, você pode explorar o avesso do caderno, não é só? e ir reforçando as dobras que a gente já fez dos lados inversos. Então, dá para fazer essa mesma... Dá para fazer essa mesma dobra assim. Então, você pode ir ilustrando de um lado, do outro. Pode propor dobras diferentes, se você quiser. Dobrando ao meio, dá para dobrar uma folha para cada lado. Então, pode ser um caderninho que você vai ocupando cada parte dessa, cada face, né? Como se fosse uma página. ou você pode fazer uma grande pintura como se fosse um pôster na folha inteira e depois dobrar. Então, esse vai ser o nosso caderninho de bolso de observação para essa atividade. Para fazer o seu desenho de observação, é fundamental que, em primeiro lugar, você escolha um ponto de observação. Se for um objeto que está diante de você, você pode investigar que lado é mais interessante, que pode te oferecer contornos de formas, variações de cores, texturas e, a partir daí, montar como uma espécie de natureza morta um ponto para você observar e fazer o seu desenho, sua pintura. Ou, assim como o Rodrigo Bivar, você também pode partir da observação de uma imagem. Para isso, você pode selecionar bancos de imagens em revistas, em fotografias que você já tenha ou até em buscas pela internet. Você pode colocar ali palavras-chave que tenham a ver com o que você quer retratar e olhar uma imagem que apeteça a você. Então, a partir da imagem e do ângulo que você escolheu observar, você pode ir fazendo uma recolha de materiais que você tem em casa. Para explorar as cores e a interação entre elas, materiais como a caneta hidrocor permite que você faça desenhos com contornos bem definidos quando ela está seca ou, então, fazendo desenhos onde você não se preocupe em fazer um preenchimento de cor tão rigoroso, tão perfeito, você pode vir depois com a ajuda de um pincel úmido e misturando as cores das canetinhas que você usou. Aqui, eu vou desenhar uma planta, uma espécie de liconha, onde eu percebo que tem essas cores meio misturadas entre o caule, entre as folhas que são pétalas, né, dessa flor. Então, eu vou selecionando algumas cores de canetinha que eu queira usar e misturar aqui. Vou fazendo traços, onde eu não me preocupo muito em preencher toda a superfície que eu delimitei aqui para as folhas, porque depois, com o pincel molhado, elas vão se diluindo e vão se misturando um pouco, tornando o meu desenho um pouco mais como uma pintura, misturando cores, construindo camadas, e dando uma certa profundidade para a imagem. Você também pode usar o lápis de cor. Aqui, eu tenho dois tipos. Eu tenho um lápis de cor mais convencional, que faz um traço fino, definido, e que vai variando a intensidade da pigmentação de acordo com a intensidade da minha força. Então, se eu faço um risco mais forte, empregando mais força com a mão, com os dedos, sai um traço mais pigmentado, uma cor mais forte, mais definida. ou então você pode ir usando o lápis meio inclinado, e usando bem pouca força, fazendo traços de leve, dosando essa força de acordo com a intensidade da cor que você quiser. Então, eu estou usando um lápis convencional e também estou usando um lápis aquarelável, que tem um pigmento que é diluível em água. Então, eu vou compondo aqui um desenho. Vou fazer, já que o tema da exposição são os pássaros, eu vou homenagear uma ave da nossa fauna urbana e fazer uma pombinha. E aí, observando as cores que tem, elas têm um brilho meio metalizado, nas penas do pescoço, selecionei aqui um conjunto de roxos, lilases e verdes. E vou fazendo um desenho onde eu vou misturar esse lápis aquarelável e o tradicional. Assim, quando eu passar água com pincel, algumas cores vão se diluir e se misturar e outras não. E você também pode, por fim, se tiver aí na sua casa, usar alguma tinta. Aqui eu vou usar aquarela, mas você pode usar tinta guache, tinta acrílica. O Rodrigo Bivar usa tinta óleo, que é uma tinta que demora mais para secar, então ela dá mais tempo para você ir fazendo alterações, misturas e processando ela com o tempo. Então, essa pintura pode durar dias, semanas, meses, até anos, dependendo da diluição da tinta. Aqui eu vou usar aquarela, que é uma tinta bem prática. Ela tem uma secagem rápida e ela pode vir nessas pastilhinhas, né? Então, ela é bem portátil também. Você pode carregar com você até fazer umas observações ao ar livre. Aqui eu vou desenhar uma fruta, onde eu vou começando com as cores mais claras, vou fazendo uma delimitação do campo em que eu vou fazer essa fruta. É bom pensar que com esses materiais coloridos, especialmente tinta, não existe borracha. Então, é bom você ir fazendo ali, delimitando seu campo e depois você vai entrando com outras cores, reforçando isso, essa cor e dando profundidade. Então, depois desse laranja, eu já vou colocando vermelho, um laranja mais escuro, até um marrom claro. Vou criando uma espécie de volume aqui, uma sombra, nesse círculo que eu delimitei. Você também pode trabalhar num fundo, colocando uma cor ou misturando várias cores também. Assim, você vai construindo um ambiente de luz em torno da imagem que você está fazendo. E aqui, nesse último desenho, eu resolvi fazer com um caderninho aberto. Então, ele vai ser uma espécie de pôster, onde se eu dobrar, a gente vai ver segmentos dessa imagem no total e abrindo a folha toda, a gente vê a imagem total da fruta. Então, essa foi a oficina Pássaros de Bolso, inspirada na exposição breve do artista Rodrigo Bivar em cartaz na Casa de Cultura do Parque. Se você quiser compartilhar com a gente as pinturas de observação que você foi fazendo no seu quintal, pode marcar a gente com o hashtag Casa de Cultura do Parque que a gente vai adorar acompanhar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima!